Como em qualquer esporte, quanto mais cedo se começa, maior a possibilidade de evolução e aprimoramento do atleta. No futebol não poderia ser diferente. As chamadas escolinhas se espalham pelo Brasil e pelo mundo como uma opção para a formação de novos jogadores. É um mercado altamente competitivo e, portanto, são necessários profissionais e instalações adequadas para a responsabilidade de lidar com crianças desde as mais tenras idades até adolescentes. Um ex-jogador da seleção brasileira montou uma estrutura em Itaguaí, Rio de Janeiro. Com seis campos de futebol, com 20 quartos, com piscina, alojamento para alimentação, departamento médico, ginástica, sala de musculação, enfim, ela é realmente completa. Os investimentos atuais para o desenvolvimento do futebol são altíssimos. A China é um dos países que mais investe em jogadores consagrados do Brasil e na Europa, mas é preciso planejamento adequado para que o esporte também se desenvolva com os recursos humanos do país. A visão da China hoje para o futebol é realmente ousada. Então, eu acho que vai chegar uma hora que vai precisar inverter um pouco esse sistema, aproveitar um pouquinho mais o desenvolvimento dos atletas chineses para que possa dar continuidade nessas contratações milionárias que têm sido feitas. O trabalho de base, feito com crianças desde os cinco anos até a adolescência, permite o desenvolvimento de habilidades individuais e coletivas e proporciona a evolução técnica e disciplinar, fundamental em um esporte tão valorizado. Os mais habilidosos sempre escolhem a camisa de número 10, por um motivo óbvio, a valorização. Eu vejo o Messi, esses jogadores na TV Pelé, eu gosto deles. Longe do glamour que se imagina da vida de um jogador de futebol, a maioria desses jovens não seguirá a carreira profissional. Os que seguirem, menos ainda conseguirão destaque em grandes times e chegar à seleção de seu país. Poucos serão capazes de ir em frente. Mas a paixão pelo futebol começa cedo e com habilidade, apoio familiar e preparação com profissionais especializados, as chances de sucesso aumentam consideravelmente. Poucos serão capazes de ir em frente. 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 Poucos serão capazes de ir em frente.